Desejo, pô, fascinante ao amor, pô, desejo de se realizar, admirar, se lambuzar, se apaixonar, procurei nas palavras o que queria expressar, mas aí, não consegui encontrar, por vias, por fatos, tive conflitos que iam na contramão, brisei na tua boca louca, louca loucura, sedução, dora dos teus cabelos me chamam atenção, durante o trajeto eu tive reflexão, no entanto parei, pensei, 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 cheguei a conclusão que, a loura curte o negão, não é moleque, diz pra mim, ai loura curte o negão, não é moleque, diz pra mim, ai loura curte o negão, ai loura curte o negão, não é moleque, diz pra mim, Cama ardente, bela dona gata no cio A língua quente, calor te provocando arrepio Sussurros em meu ouvido acendem o pavio Combinação perfeita, vinho quente no frio Loki motel motolove, bomba guilhotina Nitroglicerina na beira de uma piscina Exibido puxando o fio a alcinha Me mostrando o bronze que ficou com aquela Marquinha Minhas mãos passam pelo seu corpo inteiro O pai de perna desfilar jogando cabelo Eu no apetite binocando sua bunda maçã A gente curtindo o mangue louco até de manhã É pegação versus sedução E me vem um pensamento novamente Então chego à conclusão Que? A Loura curte o negão, né moleque? Diz pra mim A Loura curte o negão, né moleque? Diz pra mim Ai lora, puxa os negão, né moleque Diz pra mim Ai lora, puxa os negão, né moleque Diz pra mim Ai lora, puxa os negão, né moleque Diz pra mim Ai lora, puxa os negão, né moleque Diz pra mim Esse negão aí, mó chave, hein? Tá escondiz aí, pilotando essa nave Andando pra lá e pra cá, só de rolê, hein? Chavão você, hein, mano?